Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no canal Gabi e Daniel Hoje vamos mostrar abrindo os carrinhos de Daniel E os doces pra experimentar a balinha fine do dentinho ácido Estão aqui os carrinhos da Hot Wheels e da Mais Tonsanto Então vamos começar por qual, Daniel? O carrinho Esse, vamos ver Ah, já deixa um gostei no meu canal e se inscreva Aí vamos abrir Uau, abre, abre Ele abre Cadê a ferramenta aí? Legal, ele abre os negócios Cadê a ferramenta aí? Aí ó Daniel, seu carrinho Para abrir o dourado Agora Olha que legal, Daniel A ferramenta da minha avó É? Olha que legal, Daniel Ó Que lindo E é de ferro, gente É da Hot Wheels Os dois primeiros Vamos abrir o segundo seu É de ferramenta aí? É da Hot Wheels É da Hot Wheels É da Hot Wheels, gente Aí ele aqui Não sei o que que ele faz Mas ele tem esses negócios aqui Para empurrar Se alguém souber Só um Agora é o meu segundo Eu vou abrir Daniel, vai abrindo mais um carrinho aí Escola mais um Senão o vídeo vai ficar muito longo Esse é o carrinho Não sei o nome Bom pessoal Já estamos com todos os carrinhos abertos O que eu mais gostei foi do dourado E desse daqui A gente O da Hot Wheels É para o Daniel E agora vamos experimentar as varinhas O que eu quero experimentar mais É essa daqui Tudo ácido Eu vou experimentar o coração Daniel Experimenta Ácida Gente Essa varinha está aprovada E é ácida Eita Dentadura cítrica Gente A gente já experimentou Então Deixa um gostei Se inscreve no canal E tchau, tchau Tchau, tchau